Fala galera, tranquilo, Rafa Pinheiro aqui, hoje com um convidado quase internacional, né, que é o Davi Vinholi. Então, pra quem não sabe, o Davi Vinholi faz quadrinhos, ele mora lá fora, né, mora na Inglaterra e faz quadrinhos pra gringa. Então, sem mais delongas, fala pra galera quem é você primeiro. Fala galera, obrigado Rafa pela sua oportunidade aí de estar aqui no programa, que eu assisto tô sempre assistindo aí o teu programa, então curto bastante. Então, pessoal, eu sou um quadrinista, né, faço graphic novels e publico com a Boom Studios, né, que foi uma opção que eu achei que era melhor realmente, era publicar meu material pelas editoras americanas. E você mora aí na Inglaterra por conta do quadrinho ou você foi por aí por outros motivos e acabou achando o quadrinho. Como é que acontece? Porque você é daqui, você é brasileiro. Sou brasileiro, sou do Rio. Sou, na verdade, do Meia, suburbano, Zona Noia. Não, então eu vim aqui pra... Eu vim pra Europa, na verdade, eu vim primeiramente pra Áustria, porque minha esposa, ela nasceu na Polônia. Opa, até deu uma batida. Inclusive, sua esposa faz curso comigo, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Ela tá fazendo curso lá de quadrinhos, né? O curso de quadrinhos. Então, eu fui primeiro pra Áustria, né, porque ela tava morando na Áustria. Aí a gente veio aqui pra Inglaterra depois, até mesmo por causa da língua, isso ajuda bastante, né, na hora de escrever os quadrinhos também. Mas eu trabalho com ilustração, eu trabalho, na verdade, com ilustração corporativa. Eu vou nos eventos, até agora com esse problema da pandemia, tá um problema que não tem eventos mais acontecendo. Mas eu trabalho com eventos, então eu vou lá, faço os desenhos, capturo, né, vamos dizer assim, eles chamam isso de life scribing, né, visual scribing. Facilitação gráfica, que chamam em português, que é você chega no evento e aí você desenha o que tá acontecendo, os assuntos que estão sendo discutidos. Pode ser muito maneiro. É bem interessante, porque, na verdade, a maioria das pessoas, né, pensa visualmente, né? Então, você tá fazendo isso, né, você tá fazendo essas visualizações, ajuda muito depois, na hora das pessoas lembrarem o que foi discutido, né? Inclusive, antes de falar de quadrinhos, isso aí, você sabe se tem mercado no Brasil? Você conhece alguém que faz isso no Brasil? Conheço, conheço o Bernardo França, que é até um ilustrador, mora lá em São Paulo, muito bom ilustrador, ele tá fazendo isso. E tem outras pessoas que fazem também. Mas é um mercado, assim, muito legal, que você trabalha com grandes empresas, né? Eu, por exemplo, trabalhei com o Banco da Inglaterra, o Banco Central aqui da Inglaterra, então ia pra vários locais aqui do país, até que muitos ingleses não conhecem. locais, assim, esquecidos bizarramente, né? Uns locais, assim, onde eram muito populares na época lá da... O carvão, quando era explorado o carvão, acabou e as cidades ficaram meio que umas cidades fantasmas, assim, no interior da Inglaterra. E eu fui nesses locais aí pra justamente pegar, né, o, vamos dizer assim, o feedback das pessoas, como é que tá a vida em termos de economia e tudo mais. E aí eu fazia esses desenhos e o pessoal do banco, ele mantinha esses desenhos como uma forma de feedback mesmo e como aprimorar, né? Como aprimorar o sistema pra ser um pouco mais justo, né? Com todas as partes do país. Cara, isso é maneiro demais. Meu sonho é trabalhar com isso, meu filho, velho. Mas, enfim, agora que a gente fez esse perângulo todo, vamos começar a falar de quadrinhos de fato, porque você faz quadrinhos aí na Inglaterra. Você, inclusive, foi indicado ao Asner esse ano e foi indicado agora recentemente também em três categorias. Fala pra você sobre isso rapidinho. É, então, eu fui indicado ao Asner no início do ano, né, foi meado do ano, né, que é a premiação que ia ser com a San Diego Comic Con, melhor gráfico novo. Não levei, quem levou foi até a Tilly Walden, né, com o trabalho dela, mas beleza. E agora eu fui indicado a três prêmios do Ringo Awards, né, que é o prêmio em celebração ao Mike Ue Ringo. Era um desenho, assim, muito bom, né, dos anos 90. Eu lembro que eu lia, sei lá, fazendo Superman, ele desenhava muito bem Superman. Então, o cara morreu, assim, recentemente, recentemente, não, assim, de uma forma, assim, meio... Abrupta, né? Inesperada, abrupta. E aí fizeram essa celebração, o Ringo Awards, que tá conectado ao evento, né, a convenção de Baltimore. E aí eu fui nomeado, indicado, né, a três categorias, que é de melhor gráfico inóvel, de melhor artista e desenhista, né, juntos, e melhor design também. Achei muito bacana. Inclusive, já votei lá. É maneiro. E não saiu o resultado ainda, enquanto esse vídeo tá sendo gravado, então descobriremos se o Davi ganhou alguma coisa no futuro próximo. Então, estamos nesse pernambuleiro, só o que eu queria falar pra vocês, gente, de ir aqui na descrição e seguir as redes sociais minhas e dele, né? Beleza. Porque, enfim, tem um quadrinista, não é o único, mas tem um quadrinista brasileiro trabalhando pra fora, morando fora, trazendo informações super relevantes, o Instagram do Davi é super legal, ele traz várias palavras maneiras. Então, sigam ele lá, sigam a gente, enfim, redes sociais, coisas de internet, todo mundo já sabe, né? Entrem lá, enfim, caixa postal, essas coisas todas que vocês conhecem. Vamos às perguntas de fato, porque eu tenho muita curiosidade de saber como é que você foi parar no quadrinho. Você fazia ilustração, mas você, do nada, decidiu fazer o quadrinho? Você já fazia o quadrinho independente sozinho? Como é que você chegou na BUM, né? Como é que foi essa trajetória do quadrinho na Inglaterra? Então, eu sempre quis fazer quadrinho, na verdade. Eu estudei no curso de quadrinhos do Oberg, no Brasil, não sei se você lembra. Tô ligado. Então, eu estudei nesse curso de quadrinho, eu fazia os meus fanzines e tudo mais. Eu sempre quis fazer, na verdade, quadrinhos, né? Então, eu fui estudar desenho industrial na UFRJ, porque era, vamos dizer assim, a carreira mais próxima, vamos dizer assim, dos quadrinhos. E aí, eu fui estudar na UFRJ. Aí, eu tava trabalhando com design. E aí, eu me casei, né? Com a Lila. E aí, eu fui pra Áustria. Continuei trabalhando com design lá. E quando eu mudei pra Londres, foi aí que realmente comecei a trabalhar definitivamente com ilustração. E aí, foi legal que eu, como eu tava trabalhando como freelancer, né? Tenho a própria empresa aqui. Então, eu consegui, vamos dizer assim, deixar, reservar um tempo só pra eu me dedicar a essa graphic novel. Então, eu tirei três meses, né? Obviamente, trabalhei o suficiente pra tirar três meses e me dedicar a essa graphic novel. Aí, eu fiz 80 páginas. Em três meses? Pô, em três meses, é. Teve que ser uma loucura, mas tudo bem. Aí, eu mandei pra BUM. Mandei pra várias editoras, na verdade. Várias editoras eu mandei. Mandei pra todo mundo que tinha, né? Porque tem muitas editoras que não aceitam o material sem serem solicitados. Mas a BUM, a Arcaia, no caso, né? Tem lá, o site dele está aberto pra qualquer um. Pra qualquer pessoa que quiser mandar agora, pode mandar. Só pra quem não sabe, a Arcaia é um selo específico da BUM, né? Isso, exatamente. É um selo de fantasia, né? Porque, na verdade, a BUM comprou a Arcaia, né? E a Arcaia era muito especializada em, vamos dizer assim, publicações de fantasia. Tipo o Mouse Guard. Uma vez, até você postou, não foi? Alguma coisa sobre Mouse Guard. Que são aqueles ratinhos que vivem num ambiente medieval e tudo mais. Que é lindíssimo, inclusive. Nossa. É lindíssimo. E é realmente um dos best-sellers deles. Vendem muito. Nas convenções, vendem muito. Então, era realmente a especialização deles. Eu falei, vou tentar, né? Que realmente é a Menina no Himalaia, né? Era o título que eu estava tentando vender. Que eu tenho até aqui em cima. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Esse eu não li ainda. Então, essa Menina no Himalaia, que essa edição é até a francesa, que está em capa dura. Porque, na BUM, eles publicaram em... Paperback. Paperback, exatamente. Então, é uma história de fantasia, né? Que se passa nos Himalaias. É uma história também que fala sobre essa mudança climática, essa coisa de ecologia. Então, uma coisa interessante, eu mandei para eles. Aí, seis meses depois, eles falaram. Poxa, gostei. Na verdade, eu mandei só dez páginas. Eu mandei só dez páginas no início, né? E aí, eu falei, pô, eu gostei. Você tem mais coisa? Eu falei, não, beleza. Eu tenho oitenta páginas. Aí, beleza. Levou mais, sei lá, uns dois, três meses. Falaram, pô, gostamos muito. Então, queremos publicar. Mas, esse tipo de livro tem que ter, no mínimo, cento e vinte páginas. Então, você tem que crescer a história aí. Mais quarenta páginas. Dá uma engordadinha. Caramba, mas eu engordei tanto que terminou com cento e sessenta páginas, né? Eita. Eles pediram para mudar também o final, né? Para não deixar o final em aberto. Eles queriam uma conclusão para qualquer coisa. Se fosse bem sucedido, a gente tem uma continuação. Mas não pode deixar em aberto. Aí, eu tive que criar essa conclusão. Aí, levou um tempão para fazer, mas tudo deu certo. E você fez isso durante, junto com o trabalho? Porque aí, os três meses tinham acabado. É, fiz exatamente. Junto com o trabalho. Tudo junto com o trabalho. Aí, trabalhando no final de semana. Aí, você fez esse quadrinho. Ele deu certo? Vingou? Vendeu? E aí, agora tinha uma porta aberta para Arcaia, para outras coisas. Foi assim? É, exatamente. Aí, vendeu muito bem. Andou, vamos dizer assim, esgotando, né? Aí, vendeu também para os direitos para a França e tudo mais. E o pessoal, qual é o seu próximo projeto? Aí, eu pude propor uma coisa, vamos dizer assim, do zero para ser editada junto. Porque a menina do Himalaya, ela foi parcialmente editada, né? Eles só pediram para eu completar a história e fizeram algumas mudanças. Mas essa era, desde o início, né? Uma mentoria, vamos dizer assim. Desde o início. E que foi muito importante. Porque aí, eu realmente, eu decidi abordar um tema, assim, um pouco mais espinhoso, vamos dizer assim. Um pouco mais polêmico, né? E foi muito interessante que, na verdade, quando eu propus a ideia, né? Eu falei, eu vou fazer essa história, novo mundo, né? Que se passa aí com... Que se passa na época de descobrimento das Américas. E você vai ter um índio, vai ter um escravo e vai ter um europeu. Aí, eu lembro que o meu editor falou. Olha, não acho que essa história é boa para você contar, não. Eu falei, mas por quê? Não, porque tu não é negro e tudo mais. Mas eu falei, não, mas eu tenho todas as descendências, né? Porque o pessoal não sabe que no Brasil todo mundo tem essas descendências. Todo mundo é misturado, né? Tem muita mistura, né? Tem muita mistura. Porque lá nos Estados Unidos, não tinha a menor chance de eu fazer essa história, né? Aham. É, e foi a Novo Mundo que eu li. Foi a Novo Mundo que concorreu tanto ao Ringo quanto ao Eisner, né? Uhum. Que é a que, inclusive, eu já li e que vai ter muito em breve um dissecando. Não sei se esse vídeo sai antes ou depois do dissecando. Mas vai ter muito em breve um momento da vida do canal aqui, né? Para vocês. E, beleza. Então, agora, fala um pouquinho sobre essa relação de editora com autor independente. Porque a Arcaia... A Boom publica quadrinhos regulares, né? Quadrinho mensal e tal. Mas a Arcaia é um selo de graphic novels, né? É um pouco diferente, né? Isso. É uma editora independente? Como é que funciona isso? O quão de liberdade você tem? Eles dão prazo ou não dão prazo? Então, a Arcaia, na verdade, ela começou como graphic novels. Mas, com o tempo, ela foi mudando. Especialmente nos últimos anos, que a Boom conseguiu um contrato com a Jim Henson Studios. E aí, eles fizeram... Agora, eles estão fazendo edições mensais, por exemplo, do Labirinto, né? Que é do Jim Henson. Ah, legal. E também daquele... Como é que se chama? O Cristal Encantado. Eles estão fazendo edições mensais dessas publicações, que são material do Jim Henson, mas são materiais de fantasia, então cabem melhor no selo da Arcaia. Mas, de um modo geral, eles trabalham mais com graphic novels. Eles têm um prazo, assim, de... Depende, né? Vamos dizer assim, do quanto tempo o artista tem, né? Porque eu acho que a maioria dos artistas também fazem os tipos de trampo, né? Outros tipos de trabalho. Então, eles deram... Essa daí foi um pouco mais apertada. Até porque eu queria que lançasse o ano passado, né? Aí, eu falei, pô, vou fazer isso aí em um ano, né? Eu lembro que pra desenhar tudo, deu três meses, cara. Então, foi uma loucura. Você tem uma coisa de três meses pra desenhar? Que meu irmão... Como é que você consegue fazer isso? Desenhar e colorir. Então, na verdade, até minha esposa me ajudou a colorir, né? Ajudou a colorir. Caramba, eu tava uma doideira. Eu também tive que tirar algum tempo, assim, né? Só pra me dedicar isso aí. Mas é aquela história, né? Tem que realmente ter disciplina. Quantas páginas por dia desenhadas? Quantas páginas desenhadas? Senão, você não termina. E, assim, pra você... Talvez algumas pessoas achem isso, né? De que pra você é mais fácil chegar na editora gringa porque você mora aí, né? Você acha que sim, que não? Que é tão fácil quanto? Alguém do Brasil conseguiria fazer isso? Como é que faz essa ponte, né? Tem como? Olha, eu acho que não fez a menor diferença, assim, do ponto de vista de... Vamos dizer assim, de ter contato, né? Ou ter algum networking. Não fez a menor diferença, eu acho. Qualquer um, por exemplo, que o Brasil poderia mandar. A única coisa que eu acho que fez a maior diferença é o inglês, né? Porque aqui é mais fácil de eu ter alguém pra fazer uma correção, por exemplo. Dar uma checada, dar, às vezes, uma polida ali num diálogo ou outro. Então, aqui é mais fácil de arrumar alguém. Hoje em dia, você pode arrumar online, mas eu acho que é importante fazer isso na hora de você se apresentar às editoras americanas. Porque no momento que eles sentem que você não domina a língua, eles vão ter um pé atrás aí contigo. É, você tá querendo escrever pros caras na língua deles e você não fala a língua deles direito, realmente... É, eu tenho erro, assim, erro de inglês, erro de concordância, qualquer tipo de erro, assim, eu acho que você sendo um estrangeiro vai dar aquela... Vai dar aquela... Vamos dizer assim, eles vão suar como sendo uma coisa muito confiável. Eu acho legal que você serve de exemplo pra galera que não sabe como fazer, né? Porque aqui no Brasil a gente sabe que o mercado não é lá essas coisas e do jeito que o Brasil tá indo, não vai melhorar tão cedo, né? E a lenda acha que, ah, talvez ir pra fora, trabalhar pra fora, publicar lá fora seja uma saída. E eu sempre indico pro pessoal, até meus alunos, né? Ah, vamos fazer por... Vamos fazer, né? Façam por agenciamento, né? Procurem uma agência. Mas você prova que eu tô errado. Você prova que dá pra fazer direto, né? Botar a cara a tapa, assim, e chegar nas editoras. E agora que você tem livros publicados por lá, essa conversa é mais fácil, é mais simples, você consegue propor ideias novas, eles estão abertos, ou isso não muda. Eles têm também, tipo assim, já que você é um autor da casa, eles chegam pra você, ah, Davi, a gente tá com um projeto aqui escrito por fulano, você quer desenhar? Isso acontece ou não? Então, como é que funciona lá com eles? Eles, então, eles pedem, ah, qual o próximo projeto seu, né? Eles estão gostando, né? Da relação que a gente tá tendo, então eles perguntam, ah, tem alguma ideia nova pra algum projeto, mas eles não oferecem nenhum trabalho, assim, de desenhista só pra desenhar, pelo menos nunca aconteceu comigo, talvez com outros autores eles façam isso. Mas o que acontece com eles, eles têm reuniões periódicas, assim, eu acho que a cada... Todo mês eles têm uma reunião, e aí são vários editores, né? Eles sentam juntos lá com o presidente da empresa e eles propõem, eles mostram, né? Por isso que é importante ter o preview, né? Pelo menos de umas cinco páginas, porque aí eles mostram e falam o que é, né? Qual é a ideia. E muitas vezes os caras, só de ver a página, ah, vamos lá, beleza. Pede pra ele começar a fazer o trabalho, alguma coisa assim. É, o que eu te perguntava era justamente isso. Você falou que tinha, sei lá, acho que oito páginas, uma coisa assim, né? Algumas páginas pra enviar pros caras. O que que você enviou além das páginas? Tinha um resumo da história? Tinha uma carta de apresentação? O que que... Já que você conseguiu isso, né? O que que você recomenda pra galera que queira fazer? O que que tem que mostrar? O que que tem que mandar pros caras? E manda físico? Manda por e-mail? Como é que funciona? É, então, por exemplo, no site da Boom tem até alguns exemplos, mas o que você precisa mandar, se é a primeira vez, você precisa mandar o, tipo, o tratamento, né? Um resumo, assim, da história. E você pede primeiro, você manda uma carta, né? Pedindo, né? Meio que autorização pra mostrar o trabalho. E aí, nessa carta, se eu não me engano, você tem um tratamento, onde você é um resumo, assim, bem simples, né? Da história. E uma sinopse também. E é importante, por exemplo, você mostrar que, por exemplo, eu tenho uma história. Sei lá, tô fazendo uma história e essa história é parecida com Power Rangers, ou alguma coisa que eles já publicam, ajuda, né? Pra eles já saberem qual o tipo de segmento, qual o gênero. E tá na linha editorial da galera, né? Exatamente. A linha editorial é muito importante, porque o pessoal, às vezes, manda, né? Pra algumas editoras, às vezes, que não tem nada a ver, né? E eu acho que é o último segmento do nosso programinha aqui, que é o seguinte, você tá morando em Londres agora, certo? Sim, certo. Como é que você sente que é a cena aí? Tem muito artista independente, a galera compra muito mensal, a galera compra muito mais gráfico que novel, tem muitas comic shops, né? Como é que é essa cena? Porque quando eu morava na Inglaterra, eu ainda tava começando a fazer quadrinho, então eu não tive essa sacada de tentar analisar o mercado que eu queria ter, que eu faria se eu estivesse lá aí agora, né? Então, passa pra gente esse panorama. Pô, essa é realmente a impressão que eu tenho, né? Por exemplo, você tem alguns comic shops que são bem grandes e tudo mais, mas a cena de produção do quadrinho, eu... A sensação que eu tenho é que o Brasil dá de mil a zero na cena aqui. Eu lembro que tem aquela Forbidden Planet, que é uma loja grande, né? Tem em vários lugares, mas eu meio que só lembro dela. Tem a Forbidden Planet, tem uma que é muito legal, a GOSH, que é uma mais indie, assim, que eu acho que é parecida... Eu já ouvi algumas comparações com a Monstra, a loja Monstra, né? Que, assim, tem uma personalidade forte. Mas eu acho, assim, que a produção de quadrinho não é muito legal de quadrinho independente. Eu tenho uma teoria de que o Brasil foi, de certa forma, abençoado pelo Maurício de Souza, que o Maurício de Souza, ele manteve gerações ali lendo os quadrinhos. Mas aqui tem muita gente que não lê quadrinhos, nunca leu quadrinhos. Então, é uma coisa que está meio que morrendo. Parece que é uma mídia que está morrendo, sabe? Que tristeza, cara. É meio estranho mesmo, porque quando eu vou, por exemplo, nessas convenções, você vê, às vezes, muita gente fora, né? Às vezes, da França, ou da Polônia, ou de outros países tentando vender os quadrinhos. Mas, às vezes, são quadrinhos assim, os quadrinhos produzidos aqui são quadrinhos, às vezes, sei lá, muito depressivos. Pessoas, às vezes, que fazem quase como uma terapia. É, desenho como terapia ocupacional, quase, né? Exatamente. Não é uma coisa assim. E tem, obviamente, os fora de série, né? Que desenham, por exemplo, para a Marvel e tudo mais. É a galera que está na indústria já, né? Que já está no meio de... Exatamente. Exatamente. Mas essa cena, a cena, assim, de quadrinhos, eu acho que é muito legal que tem no Brasil esses quadrinhos, assim, que são para pessoas que não leem quadrinhos, né? Isso aí eu não vejo aqui. É muito difícil, né? De você achar. Mas tem leitor para isso, né? Porque, assim, você está falando que tem pouca gente produzindo, mas tem gente lendo. Por exemplo, os seus quadrinhos vendem direito, né? Vendem bem. Eles vendem bem, mas eu acho que eles vendem mais nos Estados Unidos, sabe? Ah, entendi. É interessante como... E, obviamente, né? Eu acho que, talvez, esse fato aí da língua também, você tem muita produção que vem dos Estados Unidos para cá, sabe? Então, muita coisa não é produzida aqui. Obviamente, vai ter sempre uns artistas que se destacam, artistas que são independentes, vamos dizer assim. Mas, de um modo geral, eu acho a cena, assim, meio depressiva. Que coisa triste, cara! Porque tem bastante vento, né? Tem, tem alguns eventos. Mas esses eventos, eu acho que, por exemplo, tem o que seria similar a Comic Con, né? Que é uma coisa, assim, não é bem de quadrinhos, né? Uma coisa, assim, meio pop. Que é um evento, assim, bem ruim, sabe? São aqueles da MCM? Exatamente. Estou ligado. São os eventos, assim, muito caídos. Tem, eu acho que um que é muito bom, que eu nunca fui. Mas que eu ouvi que é muito bom, que é o Thought Bubble, né? Que é o... É, que rolai em Londres, né? Não é em Leeds? Eu acho que é em Leeds, cara. É, não sei. Eu não sei. Eu também, então, nunca fui também. Eu, na época que eu estava aí, falavam pra estante e eu acabei não indo e me arrependo de não ter ido, cara. Porque é tipo um FIC daqui, né? Uma coisa mais pra cena, sabe? Exatamente, exatamente. Esse aí, por exemplo, eu nunca fui, mas eu acho que não é em Londres, não, porque senão eu teria ido. Eu fui em Leeds. Ah, então eu estou com a informação atrasada. Mas eu achei muito fraco, assim, o que eu vi, assim, uma cena, assim, muito distante, assim, do que é a brasileira. A brasileira tem muita energia, cara. É verdade. É fantástico isso. Tem muita energia. Pô, que bom, cara. Fico, 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 eu até fiquei um pouco feliz agora de saber que a cena brasileira está cirista. E uma coisa que eu curioso agora, curiosidade nada a ver, assim, você acha que as pessoas que você conversa aí, não sei se você tem amigos do quadrinho aí na Inglaterra e tudo mais, a galera conhece o quadrinho brasileiro? Ou até o pessoal da editora, da Arcaia? Eles estão de olho na cena nacional? Eles sabem que existe o quadrinho da BR ou não? Não. Eu acho que o pessoal não sabe muito, não. Então, os quadrinhos, né, os quadrinhos brasileiros, eles ganharam bastante destaque pelos irmãos, né, o Gabriel Bay e o Fábio Monk, que são realmente fora de série, né? Eu acho que esses daí, eles realmente mostraram, assim, os quadrinhos brasileiros, né, pro mundo. Mas o pessoal não tá muito ligado, não. É porque eu lembro, quando eu tava em Anguleme, eu até entrevistei, tem esse filho aqui no canal, gente, depois procurei aí embaixo uma entrevista com o Hanko Coke, que é um quadrinista holandês, e eu tava entrevistando e falei a mesma coisa. Ah, cara, na Holanda, as pessoas conhecem o quadrinho brasileiro? Aí ele falou, não. Conheço a Argentina. Aí ele fala, Eternalta, Mafalda. E o brasileiro meio que morre na praia, né? A gente faz um monte de coisa, uma cena legal e a coisa acaba aqui, né? Então não chega. A minha pergunta é, não chega na galera daí. É, não chega. Obviamente também, é que esse problema, né? Eu acho que a Inglaterra, assim, em termos de quadrinhos, não é muito forte. A França é infinitamente, assim. Com certeza. É, superior nesse ponto, né? De quadrinhos que é o... Eu não fui no Angoulême, eu fui no segundo, que é o Quai de Bulle, que é sensacional, assim. É outra parada, mas eu acho que é raro, né? Ter eventos assim nos países de um modo geral, porque só a França realmente que dá valor mesmo ao Bandecinê, né? A banda desenhada. Que doideira, cara. Foi, assim, acho que no fim das contas foi positivo. Acho que a gente deu duas coisas legais dessa conversa aqui. Três coisas legais. Primeiro, que o teu trabalho é maneiríssimo, as pessoas deveriam seguir você. Ah, obrigado. Segundo, que o Brasil tá bem, assim, em produção, em qualidade, em quantidade, né? Em relação a outros países, a gente acha que, ah, o primeiro mundo faz um monte de coisa e meio que não necessariamente, né? Eu até saí, saiu recentemente aqui no canal um vídeo sobre a história do quadrinho na Alemanha, onde eu fui estudar justamente esse panorama da Alemanha e, cara, também é meio caído também. A galera consome coisa de fora, os caras que fazem quadrinho na Alemanha não conseguem fazer muito dinheiro. Então, não é só porque é a Europa que as coisas funcionam bem, não. Em relação ao quadrinho, pelo menos, né? E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, é que quem quiser publicar quadrinhos internacionalmente, né? Como você fez, a porta tá aberta, né? É possível. Você é a prova que é possível. Tá bem, tá bem. Eu acho que uma coisa importante, né? Tema, né? Os temas que são escolhidos é muito importante. Especialmente que existe um volume muito grande, né? De material que tá sendo invitado. Eu acho que o tema, hoje em dia, é uma das coisas que tem que se pensar bem, né? Então, o que você recomenda? O que eu recomendo, né? É falar realmente do Brasil. É falar do Brasil, pegar realmente histórias que se passam no Brasil, que é o que o pessoal quer ver. Normalmente histórias, assim, que estão muito conectadas à pessoa. E, por exemplo, eu acho que o trabalho que a Guará tá fazendo é sensacional, né? De fazer esses trabalhos. Muito obrigada. Uma coisa até que eu tava até querendo falar era... A gente tá pensando, assim, no quadrinho brasileiro, ou até nesses personagens, né? Que a gente tem da cultura pop, que a gente tá sendo criada aí pela Guará, né? Por outros artistas. Que é uma visão que eu imaginei que seria o ideal era a gente ter, tipo, um... As pessoas vindo pro Brasil porque eles querem conhecer onde esses personagens habitam, né? Imagina que a Comic Con, por exemplo, você trouxesse essas pessoas de fora do Brasil pra ver onde vivem esses personagens, né? Os personagens brasileiros. Eu acho que é aí que a gente vai... Você diz, tipo... Aconteceu isso com o YouTube, né? O YouTube tinha o YouTube Space em São Paulo. E ele fechou e abriu no Rio. Porque quando as pessoas vinham pra cá, eles queriam ver o Rio, né? Ninguém quer ver o São Paulo. Aí construíram o YouTube Space na zona portuária, com vista pra Bahia, assim. Porque as pessoas querem ver isso, né? Não, é interessante mesmo. É interessante porque eu lembro que eu tava até fazendo um personagem, né? Eu tava querendo fazer um personagem. Aí, não sei, na primeiro momento eu falei, o personagem vai ser branco. Mas, sabe, o pessoal... Não, é Brasil, tem que ser um personagem mulato, ou negro, alguma... Tem um pouco isso. Essa coisa do Brasil é exótico, né? Exatamente. Eu acho que isso aí é uma coisa até que eu tava começando com o meu irmão. Que eu acho que é um síndrome do crocodilo dandy. Por quê? Porque o crocodilo dandy na Austrália, ninguém gosta. É uma visão estereotipada do australiano. Então, é muito diferente a visão que você tem de você mesmo, da visão que os outros têm. Pode crer. Que é muito louco isso. Então, as pessoas querem ver um Brasil exótico. E se você der um Brasil normal, né? Como um outro local, às vezes a pessoa... Não, não quero isso, não. Esse não é o Brasil que eu conheço, ou que eu acho que eu conheço, né? Ou que eu quero conhecer, talvez. Isso é muito... É uma coisa meio complicada, mas não tem jeito. Pois é, não. É delicadíssimo esse assunto. Então, até que ponto eu devo me estereotipar pra vender pra gringa, né? Isso gera todo um debate interessantíssimo, inclusive. É, mas eu acho que o que é importante... Eu acho que talvez o que não fez o Brasil, assim, o quadrinho do Brasil se tornar tão grande é algum elemento, né? Que você se identifique. Ah, isso é quadrinho brasileiro. Não sei. Aham. Vocês estão entendendo? Sim, a gente tá nesse momento... Porque, cara, a gente tá num momento no Brasil muito interessante, que a gente tá fazendo muita coisa, muita produção, mas não tem uma identidade, né? A gente não tem uma cara do quadrinho brasileiro. Ele é tudo. O que é bom, porque a gente tem liberdade de fazer o que a gente quiser, mas, ao mesmo tempo, é difícil de você categorizar. Você não olha pra... Isso aqui é quadrinho brasileiro, né? Que nem você vê um álbum, você fala, é BD, é francês, entendeu? Ou você vê uma revista, um super-herói, ah, é americano. A gente não tem isso no Brasil ainda. Talvez... A gente não fez... A gente não fez, por exemplo, todos os personagens com o olhinho da Mônica, né? Ou do Cebolinha, com aqueles olhinhos, né? Tem o Dudão, cara. Mas é muito pouco. O pessoal que usa esse recurso, mas no Japão é impressionante, né? Você vê imediatamente, ah, isso é o mangá. Todo mundo copiou. Não sei se é copiado do Osamu Tezuka. Todo mundo pegou aquela... Ah, a coisa criou uma identidade visual, né? Que é difícil traçar de onde que veio, mas tem, igual os americanos têm essa coisa, dessa musculatura, todo mundo de pintura corporal, né? Que até agora está mudando um pouquinho, eu acho positivo isso. Mas... É, talvez falte isso, né? Talvez a hora que a gente conseguir achar o nosso... Nossa chavinha que faz a pessoa... Qualquer pessoa do mundo olhar e falar, ah, é quadrinho brasileiro. Talvez aí a gente seja reconhecido mundialmente, né? Talvez, por exemplo, umas cores tipo imediatamente, não sei, alguma coisa assim que todo mundo... É que é difícil, né? Teria que fazer, por exemplo, um quadrinho brasileiro fazer tanto sucesso que todo mundo copie, né? Sim, sim. Não precisava de um catalisador, assim. Bom, fica pra galera que está assistindo o questionamento, né? Então, comente aqui embaixo se vocês têm interesse de publicar lá fora ou não. Comente aqui embaixo também se vocês acham que faz sentido o que a gente está falando, né? Que falta essa brasilidade, né? E o que seria essa brasilidade? E comente também até que ponto a gente deve se estereotipar pra chegar nos gringos até que ponto isso vale a pena. O quão moralmente dúbio isso é. E é isso, cara. Muito obrigado, Davi, pela presença. Pô, muito legal. E tomara que você ganhe o Ringo. Ah, pô, vamos... Vamos lá, vamos torcer, galera. E nos vemos quando vier pro Rio. Passa aqui em casa que vai ser maneiro. Maneiro, cara. Maneiro. Valeu. Então, gente, é isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa de internet, todo mundo já sabe. Não se esqueçam que os links pra mim e pra ele estão na descrição. E é isso. Considerações finais, Davi? Não, beleza. Eu acho que realmente, só pra motivar a galera, que realmente a produção do Brasil tá incrível. tô até realmente com a maior vontade de voltar aí pro Brasil pra fazer parte dessa... Porque eu lembro, cara, é interessante que eu fui na... Não tinha, não tinha convenção, mas eu lembro quando o Jim Lee teve a primeira vez no Brasil, cara. Isso aí... Isso foi quando? Cara, eu não sei. Não foi pra aquela Bienal do Rio de 92, 91, sei lá. Não? Por aí. Não foi pra Bienal, não. Ele só veio pra um evento específico. Ele tava... Eu lembro que no início, né, ele tava querendo fazer um desenho pra todo mundo, mas tinha tanta gente, cara, que aí no final ele só tava assinando mesmo. Mas, cara, impressionante como cresceu e como melhorou, né? Aham. Eu lembro que teve uma exposição do Bilal na Casa França Brasil. Isso também é uma... Cabriu minha cabeça. Tinha uma estátua daquele personagem, sabe? Que tem um bico. O Rá da trilogia Nicopol? Exatamente. Tinha uma estátua gigantesca. Eu era moleque. Caramba, cara, fantástico aquilo. Que maneiro. É isso. Então, show de bola. Então, muito obrigado mais uma vez. E nos vemos pela internet. Valeu, gente. Valeu, Davi. Até.